. 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 E logo começa a tocar Pra esquecer todos os problemas Por um momento de se transformizar A vida que eu quero é assim Não importa onde eu vá Nunca vou esquecer a família Que eu tenho no mundo Que eu tenho de espinhar A vida que eu tenho no mundo Percebida, mantendo sempre a minha fé Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Já pensei em desistir Não vou mentir pra agradar ninguém Mas toda vez que eu sinto mal A capoeira não vai ter que ter Por isso eu não posso negar Que ela faz parte de mim Seja no parque ou no fim Você capoeira até depois de mim Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Ainda levei muita rasteira E toda tendia um derrei Na vida não foi diferente Aprendendo cruz e roda onde eu joguei Caí e me levantei Pois minha escolha é busca de pé Seguindo sempre, ficava seguida Mantendo sempre a minha fé Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Já pensei em desistir Não vou mentir pra agradar ninguém Mas toda vez que eu sinto mal A capoeira não vai ter que ter Por isso eu não posso negar Que ela faz parte de mim Seja no facho ou no futebol Você capoeira é depois de mim Oh, capoeira eu sou Vamos embora de lá Na mandiga do jogo é o capoeira Oh, capoeira eu sou 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 Oh, capoeira eu sou